Fui lá pro norte Cheguei no rio com uma mania de bom E me encantava eu e me pediram o forró Faz e me enrolo que nem massa pra panqueca Mas segurei até que não deixei cair o pó A noite inteira chacualei a garotada E deixei aquela moçada suando palito Porra nere, porra nere, porra nere, porra nere de bairro Porra nere, porra nere, porra nere de bairro Cheguei no sul, cometei a travesseira Me indiquei a tabaneira e me pedi um baião Mas não deixei a turma desanimada Fiz a melda misturada e animei o bailão O povo pulava e me pedia replay Foi aí que eu completei esse meu forroneirão Forroneirão, forroneirão Estou na forrada, é baneiro, é baião Forroneirão, forroneirão Estou na forrada, é baneiro, é baião No meu Brasil existe muita diferença Originado pela crença e a linguagem do povão Mas eu confesso, não vi brasileiro Loque do chuião e a boca só se gosta do que é bom Por isso eu peço para esse povão amigo Pra cantar junto comigo esse meu forroneirão Forroneirão, forroneirão Mistura de forrada, é baneiro e de baião Forroneirão, forroneirão Mistura de forrada, é baneiro e de baião Forroneirão, forroneirão Mistura de forrada, é baneiro e de baião Forroneirão, forroneirão Mistura de forrada, é baneiro e de baião Forroneirão, forroneirão Mistura de forrada, é baneiro e de baião Forroneirão, forroneirão Mistura de forrada, é baneiro e de baião Amém.